revertendo processos de desertificação no mundo, desafios e soluções. A desertificação é um dos maiores desafios ambientais da atualidade. Trata-se de um processo de degradação de terras em regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante de atividades humanas como desmatamento, práticas agrícolas insustentáveis e sobrepastoreio, além das variações climáticas. Esse fenômeno não só afeta a biodiversidade e os ecossistemas, mas também ameaça diretamente as populações humanas, já que reduz a capacidade de produção de alimentos, gera escassez de água e leva ao êxodo rural. A necessidade de reverter a desertificação tornou-se um imperativo global, e diferentes estratégias estão sendo discutidas e implementadas para mitigar seus efeitos. A desertificação é, em grande parte, causada pela ação humana. A expansão desordenada da agricultura e pecuária, por exemplo, muitas vezes leva ao uso excessivo do solo, que se esgota e perde sua fertilidade. O desmatamento é outra prática comum que agrava o processo, já que a retirada da cobertura vegetal torna o solo mais suscetível à erosão, à perda de nutrientes e à compactação, fatores que reduzem sua capacidade de reter água e manter-se fértil. No entanto, é possível reverter essa situação por meio de práticas de manejo sustentável do solo e da água, além de políticas públicas voltadas para a restauração de ecossistemas degradados. Uma das estratégias mais eficazes para combater a desertificação é a recuperação de áreas degradadas por meio do reflorestamento e da restauração de ecossistemas. O plantio de árvores nativas e a reintrodução de vegetação adequada para as condições climáticas locais são fundamentais para a estabilização do solo, a recuperação da biodiversidade e a melhoria da capacidade de retenção de água. No Brasil, iniciativas como o projeto de reflorestamento da Caatinga e a recuperação de áreas degradadas no Cerrado são exemplos de como essa técnica pode ser aplicada com sucesso. Além de frear a desertificação, o reflorestamento tem o potencial de capturar carbono da atmosfera, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. O manejo sustentável da água é outra peça-chave na reversão da desertificação. Em regiões áridas e semiáridas, a escassez de água é um problema crônico e o uso inadequado desse recurso agrava a degradação do solo. Técnicas de irrigação eficiente, como a irrigação por gotejamento, podem reduzir o consumo de água e melhorar a produtividade agrícola sem esgotar os recursos hídricos. A construção de barragens e cisternas para o armazenamento de água da chuva também têm sido uma solução eficaz para garantir a disponibilidade de água durante os períodos de seca prolongada, como ocorre no Nordeste brasileiro. Além disso, práticas agrícolas sustentáveis são fundamentais para reverter os processos de desertificação. A agroecologia, que integra o conhecimento tradicional com práticas agrícolas modernas, busca utilizar os recursos naturais de maneira equilibrada e respeitosa com o meio ambiente. Um exemplo de técnica agroecológica é o uso de sistemas agroflorestais, que combinam o cultivo de árvores com culturas agrícolas, promovendo a biodiversidade, melhorando a qualidade do solo e aumentando a resiliência das plantações em face das mudanças climáticas. Essa abordagem tem se mostrado eficaz em diversas regiões do mundo, onde a desertificação era antes uma ameaça iminente. Outro aspecto importante para combater a desertificação é a conscientização das comunidades locais. Muitas vezes, as populações que vivem em áreas afetadas pela desertificação desconhecem os fatores que contribuem para o problema e as soluções disponíveis. Campanhas educativas e treinamentos voltados para agricultores, pastores e comunidades rurais são essenciais para promover práticas de manejo sustentável da terra e da água. Além disso, o envolvimento das comunidades na restauração de ecossistemas, por meio de projetos de reflorestamento ou gestão de recursos hídricos, pode gerar emprego e melhorar a qualidade de vida, criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento sustentável. No entanto, reverter a desertificação não é apenas uma questão de iniciativas locais. A desertificação é um problema global, e as soluções também precisam ser pensadas em escala mundial. A cooperação internacional é essencial para o compartilhamento de conhecimentos, tecnologias e recursos financeiros. Em 1994, as Nações Unidas adotaram a Convenção de Combate à Desertificação, um marco importante que reúne mais de 190 países em um esforço conjunto para mitigar os efeitos da degradação do solo em regiões áridas. Por meio de acordos internacionais, países em desenvolvimento têm recebido apoio técnico e financeiro para implementar projetos de recuperação ambiental. Ainda assim, a desertificação continua avançando em muitas partes do mundo. Na África, o avanço do deserto do Saara para o Sul ameaça a subsistência de milhões de pessoas. Em resposta, iniciativas como a Grande Muralha Verde foram criadas para barrar o avanço da desertificação. A Grande Muralha Verde é um projeto ambicioso que visa restaurar uma faixa de vegetação com mais de 7 mil quilômetros de extensão, cruzando o continente africano do Senegal ao Djibouti. O objetivo é recuperar terras degradadas, melhorar a segurança alimentar e criar empregos para as populações locais. Na Ásia, a China tem investido massivamente em programas de combate à desertificação. Um dos projetos mais conhecidos é o Grande Muro Verde da China, que envolve o plantio de bilhões de árvores ao longo do deserto de Gobi. Embora tenha enfrentado críticas quanto à escolha inadequada de espécies e à manutenção dos plantios, o projeto representa uma tentativa significativa de barrar o avanço dos desertos e restaurar áreas degradadas. A experiência chinesa mostra que, embora projetos de grande escala sejam desafiadores, eles podem servir de exemplo para outras nações que enfrentam problemas similares. A desertificação não afeta apenas o meio ambiente, mas também tem implicações sociais e econômicas. Em muitas regiões do mundo, a degradação do solo leva ao abandono de terras agrícolas, o que resulta em migração forçada e aumento da pobreza. Esse êxodo rural pode pressionar as áreas urbanas, criando desafios adicionais em termos de habitação, emprego e infraestrutura. Portanto, a reversão da desertificação não é apenas uma questão ambiental, mas também uma questão de justiça social. Investir em práticas que revertam a degradação do solo e promovam o desenvolvimento sustentável é crucial para garantir a estabilidade social e econômica das regiões afetadas. Para que os esforços de reversão da desertificação sejam bem-sucedidos, é fundamental que governos, empresas e organizações não-governamentais atuem em conjunto. Políticas públicas devem incentivar o uso sustentável da terra, enquanto o setor privado pode contribuir com inovações tecnológicas que melhorem a eficiência dos processos agrícolas e de recuperação ambiental. Por sua vez, as organizações da sociedade civil desempenham um papel importante na promoção da conscientização e no engajamento das comunidades locais. Em suma, reverter a desertificação no mundo exige uma combinação de esforços locais e globais, envolvendo desde a adoção de práticas agrícolas sustentáveis até grandes projetos de restauração ambiental. A conscientização da população, o manejo adequado dos recursos naturais e a cooperação internacional são elementos essenciais para alcançar esse objetivo. A desertificação é uma ameaça real. Mas com as ferramentas e políticas corretas, é possível frear seu avanço e recuperar terras degradadas, beneficiando tanto o meio ambiente quanto as pessoas que dependem dele. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais! E aí E aí